Música Segundo os jornais, estão enchendo o céu com toda sorte de quinquilharias como foguetes, projéteis e outras coisas espaciais Como eram bons os velhos tempos, quando a coisa mais rápida no ar era um passarinho esvoaçando de flor em flor Alguém está à porta, entre, entre Alô, Harold, meu pequeno Bob, vai à festa de aniversário do Vicente Vamos, entre, Harold Vou ver se ele está pronto Bob, Harold está aqui Bob, você está aí? Estou aqui, querido velho pai A raiz quadrada da hipotenusa dividida por... Alô, Harold está esperando para ir à festa de aniversário do Vicente Eu sei, querido velho pai, mas não vê que estou terrivelmente ocupado Terrivelmente ocupado fazendo o que, Bob, meu filho? Conferindo a teoria da relatividade de Einstein Meu filho, acho que Einstein conferiu-a diversas vezes e achou que tudo estava bem Ao contrário, ingênuo pai Acredito que apanhei o velho Albert no ligeiro erro Ei, Bob, afinal você vem à festa ou não vem? Quer dizer ao Harold que não vou à festa? Eu sou pai camarada Não vou dizer de tal coisa porque você também vai àquela festa Mas pai, peça só para crianças, eu ficaria deslocado Bob, meu filho, trabalho demais e nenhum divertimento nunca fez bem a ninguém Portanto, vá andando, Bob Oi, está bem, pai, ditador Afinal é logo ali no vizinho O que você vai dar ao Vicente? Um livro de matemática avançada assim como é aplicada na energia nuclear Espero que ele aprecie Se ele não gostar, poderá sempre usá-lo como calço de porta Olá, Bob Vamos fazer jogos na festa do Vicente? Ah, grande coisa Vamos lá com isso, o Andy Nessa altura, meu filho Bob é naturalmente a vida da festa Afinal, filho de peixe, peixinho, é? Ah, ainda me lembro daquelas festas Eu fazia uma grande entrada Então todos na sala olhavam enquanto eu meditinha indiferentemente Antes de curvar-me as senhoras E eu continuava curvado Enquanto a multidão aplaudia E depois então... Pai, eu não sabia que você vinha à festa Estamos brincando de pregar a causa do burro O burro é seu querido e velho pai Você voltou como um pombo para casa É como eu disse, pai Não sou talhado para alegria e travesseura Sou do tipo estudioso Eu seria menos que um pai Se não procurasse ajudar o meu filho quando ele necessita Bob, eu conheço uma história engraçada que animaria qualquer festa Ouça isso Você sabe qual é o guarda que não prende? A resposta é... O guarda-chuva Você entendeu? Hã? Bob, por que você não está rindo? Porque em primeiro lugar A piada é baseada num trocadilho O que é coisa infantil E em segundo lugar, meu filho Você vai voltar imediatamente para a festa E fazer todo mundo rir com a piada Pense, é esse seu desejo, velho pai Ele me agradecerá depois Por fazê-lo voltar e contar aquela piada Tremendamente engraçada Bob, o que está fazendo aqui? Você esqueceu a piada engraçada? Antes de esquecer Esse pai do tempo da pedra Então você a contou? Sim, contei e ganhei um enorme ovo podre Bem, talvez eu estivesse ao alcance de suas cabecinhas Ah não, eles entenderam Mas a nova geração com suas cabecinhas Às vezes tem um pensamento afiado Bem, quando tudo está feito Obrigado pela ajuda, pai Bob, espere Eu tive uma ideia Ah não, outra história sem graça Eu não poderia suportar Isso não pode falhar, Bob, meu filho É o meu velho número de variedades E não aplauda até que eu termine Como quiser, querido velho pai Bem, amigos Um dia, a caminho do teatro Um mendigo me deteve e disse Que não sabia o que era mordiscar Há uma semana Então, eu o mordi Tadinho, tu pai Pobre velho pai E agora, o meu número de dança Bem, eu voltarei para Einstein Bob, volte aqui E agora vá lá e faça o que eu ensinei Não adianta resistir E não se esqueça do Lá, 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 lá Da classe ao ato Alô, pai Bem, como foi tudo? Bob, meu querido filho Outro ovo desapontado, pai Com lá, lá, lá e tudo Puxa, Bob Eu não sei o que sugerir mais Bem, esse evitará futuras festas E agora voltarei ao meu estudo de tempo e espaço Se eu deixar de existir agora Ele crescerá como um ermitão Bob, espere Não adianta bem-intencionado, pai Eu não sei o que fazer em festas Faça mais uma tentativa, Bob, meu filho Mas o que farei? De homem para homem, meu rapaz E de pai para filho O melhor conselho que posso lhe dar é Seja sempre você mesmo E agora vá, Bob E tenha coragem Sim, querido velho, fora Bob já foi há tanto tempo Está tão quieta aquela festa Algo me diz que devo ir averiguar Bem, quem diria Bob está sendo ele mesmo Puxa, Bob Fale-nos mais sobre foguetes, sim? É tudo muito simples, realmente O montante do impulso é determinado pela capacidade do combustível De explosão do foguete Volume do quadro, esprende o foguete E o impele para o espaço Aquele é meu filho de amanhã que disse isso hoje Hehehe E o apareceu Iog 200 Hehehe Come Eu Eu E